Olá pessoal do Cidprojeto, olha nós aqui de novo, o que nós vamos fazer aqui hoje? Estamos aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês, no caso vai ser um vídeo que eu tive que apagar aí, porque não tive problema aí com a música, tá bom? Estou refazendo o vídeo aí para vocês, que vai ser usado aí o STR3025 e o STR5412, estou usando aí como amplificador, são reguladores de TV, de TV antiga, que vocês encontram em sucatas. Olha pessoal, vou dar um baita do amplificador, pelo menos na minha opinião, você que tem aí na sua casa, na sucata aí, esse circuito integrado e regulador faz aí que você não vai se arrepender, tá bom? Olha, o que você vai fazer, para você fazer esse amplificador? Você vai precisar, como eu falei, do STR5412, que seria esse daqui, ou do STR3425. os dois são mesmos, os dois contém o transistor rebutido, o que você vai fazer? Você vai pegar, você vai descartar, você vai contar o primeiro terminal, você vai cortar ele, você vai deixar o segundo terminal, ok? Vai deixar o segundo terminal, aí vai cortar o terceiro também, esse aqui é as costas do transistor, é as costas, a massa, a massa vai fazer o terminalzinho do meio, ok? Você vai ter que prender ou soldar aqui, um fiozinho para fazer, para fazer aí o terminalzinho do meio, certo? Você vai cortar o primeiro, vai deixar o segundo, vai cortar o terceiro e vai deixar o quarto e vai cortar o quinto, ok? Então vai ficar um, um, dois, esse do meio não vai ter que você vai cortar, você vai ter que pegar da massa, vou repetir, vai ter que pegar da massa, fazer o terminalzinho do meio, tá bom? Então é isso aí, o mesmo vale para o transistor, o mesmo vale para o regulador STR3025, também para o STR5412, tá bom? E aqui estão as bases, né? Aqui está a emissão dos terminais deles, que são base, daqui a base, coletor e emissor. Lembrando, novamente, que você não pode deixar o transistor do meio, vai ter que cortar ele, vai pegar lá da massa, soldar um fiozinho ou prender com alguma coisa, para trazer, para você fazer aqui o coletor, tá bom? Então, explicado isso, vamos ligar aí para vocês verem aí, tá bom? Primeiramente, vou mostrar para vocês aí, acompanhar para funcionar, vou ligar aqui o radinho, colocando a nossa velha música aí, a gente coloca no canal, tá bom? Pronto, tá ligado? Pronto, tá ligado? Pronto, tá ligado? Ok pessoal, está mostrado para vocês aí o nosso amplificador, feito com o STR3125 e com o STR5412. Estou usando os dois como amplificador, ok? Está aí, espero que vocês tenham gostado desses amplificadores. Tirem a prova aí, fazem aí para vocês, que eu acredito que vocês vão gostar muito, tá? E continue aí pessoal, se inscrevendo no meu canal e me ajudando aí. Sou muito grato por todos, um obrigado e até mais.